O terceiro capítulo de Euséias é o mais curto do livro, mas um dos mais ricos em teologia e significado. Nesses poucos versos, vemos esboçadas três questões. A perseverança do amor de Deus, sua renúncia em nome do resgate de seu povo e o efeito que a compreensão de seu caráter deve causar em cada um que se aproxima dele em busca de misericórdia. O capítulo 3 de Euséias começa com uma ordem de Deus. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O texto revela duas realidades intensas. A primeira é que a mulher do profeta já o havia abandonado para seguir o caminho da devassidão. E segunda, a traição em questão e a consequente quebra da aliança matrimonial não ocorriam apenas porque ela gostava de se prostituir. O texto evidencia que ela tinha um caso extraconjugal com um amigo de Euséias. Mas aí vem o mais impressionante. Mesmo que Gomer, a mulher adúltera de Euséias, o tivesse abandonado e traído com alguém próximo, Euséias deveria amá-la outra vez, do mesmo modo que o Senhor ama os filhos de Israel. Imagine se Deus deixasse de nos amar sempre que fazemos o que é errado, contrariando sua vontade. A história mostra, por diversas vezes, como ele é paciente, bondoso, mesmo quando aqueles que não deveriam representá-lo, aqueles que deveriam representá-lo, não cumprem seu papel. Deus queria dar a Euséias um vislumbre do amor perseverante que ele sente por nós, seus filhos. O verso 2, por sua vez, é uma prova de que o amor de Euséias por sua esposa, assim como o amor de Deus por seu povo, precisava ir além das palavras. O profeta teve que comprar sua esposa de volta, por amor, resgatando-a pelo preço de um escravo. Há uma semelhança dessa ordem dada a Euséias com as parábolas do Novo Testamento, em que Deus sai em resgate daqueles que se perderam, seja de uma ovelha rebelde, seja de um filho ingrato. Esse episódio tipifica o sacrifício que Deus aceitou fazer para resgatar a humanidade de sua prisão do pecado. Deus não apenas diz que ama o ser humano e sabe o valor que ele tem, mas ele mesmo faz a provisão e paga o preço para tê-lo de volta. Finalmente, os versos 3 a 5 falam da assombrosa bondade de Deus. Mesmo que tivesse sido trocado por falsos deuses e ignorado enquanto suas bênçãos eram atribuídas a ídolos sem nenhum valor, ele estava de braços abertos para receber de volta os arrependidos. Essa atitude benevolente choca o pecador. Por que um Deus inocente, justo, daria uma nova chance a alguém que abriu mão de tantas oportunidades? O verso 5 dá a resposta. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. A razão dessa nova e imerecida oportunidade a Gomer é unicamente a bondade de Deus. A linguagem usada para ilustrar a reconciliação de Osés e Gomer é a de um casal que, depois de um longo tempo separados, tem um encontro marcado no qual tudo é resolvido entre os dois. Ao receber o inimaginável perdão de Deus, cabe ao pecador corar de vergonha, como disse certa vez o profeta Daniel. Paulo também ensinou uma ideia semelhante quando escreveu que somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Os recados que Deus enviou a Israel no tempo de Oséias não se limitam apenas àquele povo. O capítulo de hoje, assim como o restante das Escrituras, nos ensina três preciosas lições. Primeira, Deus continua nos amando, mesmo quando estamos longe dEle, embora não possa nos salvar nessa condição. Dois, para nos resgatar e nos reconciliar com Ele, a fim de nos salvar para o Seu reino, Ele mesmo pagou um alto preço de sangue em favor de todos os que quiserem se ver livres da escuridão do pecado. E, finalmente, número três, Sua bondade, Sua justiça, inseparáveis em Seu caráter, são um lembrete do tipo de amor que Ele tem por todos nós. que você e eu, hoje, nos aproximemos de Deus por tudo o que Ele é e faz e nos beneficiemos disso a grande bondade e justiça. Amém.